Antes de mais nada, é uma iniciativa completamente inconstitucional, que tem, infelizmente, o apoio da grande mídia, a crítica, da grande mídia que se ressente num certo fascismo, assim, e que aprecia tudo que é, tudo que represente, aparentemente, o serviço legal, ainda que ele seja feito exatamente contrariando a lei. E a série de restrições a que esses moradores são submetidos só seria possível se fosse decretado estado de sítio ou estado de defesa, consultado o Conselho da República, o Conselho de Defesa e o Congresso Nacional. Só assim aquelas restrições tão duras poderiam ser impostas a um determinado local em território brasileiro, porque ali a Constituição não está tendo vigência. ali muitas garantias individuais, a começar pela simples deambulação da qual eles... Enfim, essa grande mídia costuma ser tão assenciosa, né? Ah, ir e vir e tal. Bom, essa é uma das coisas, o ir e vir, esse direito um pouco elementar, essa liberdade um pouco elementar, porque ela tem quase um conteúdo biológico, né? De você se mover no meio ambiente e tal. É proibido, porque tem toque de recolher, né? Há a questão de festas, manifestações culturais, de serem tutelados por uma autoridade policial militar, isso é absolutamente inconstitucional. Se não fosse uma peça publicitária, se não tivesse ligado aos empreendimentos esportivos, que é um bolo no qual a mídia tem a fatia mais importante, né? Através dos grandes contratos de patrocínio, de publicidade, já tinha ido por ralo essa coisa de PP, porque os fracassos, os abusos já estão muito evidentes, né? Isso não é polícia de proximidade, isso é polícia de conflito. Enquanto num país, numa cidade em que a segurança pública é o eixo de outras políticas públicas, isso é uma coisa completamente irracional. pobre cidade em que a polícia é o veículo dos outros serviços. Isso caracteriza esse avanço do estado de polícia, né? Tudo é pena, eu acredito que é pena, a pena virou uma divindade hoje no Brasil. Mas sempre que o sistema penal está perto de uma divindade, isso é muito ruim. E aí eles tentam mobilizar, dão voz aos explicáveis sentimentos de vingança das vítimas e tal, alavanca, procuram criar clamor popular, façam uma passeata pedindo a descriminalização do crime de apologia, que é claramente inconstitucional, depois da Constituição, que garantiu a liberdade da administração. Não pode ter mais o crime de apologia, que tantos MCs tiveram esse problema ali. Mas, não, agora, não vai ter uma nota. Claro, para um jornal antipopular, que só consegue ver, só olha o povo com os olhos, assim, do choque de ordem, com os olhos do higienismo, com os olhos do bota abaixo, com os olhos do Vidigal, com os olhos das oligarquias sanguinárias, do fascismo, que sempre mandaram nessa cidade e estão mandando atualmente. Aí, dá aquela matéria ali. Agora, organiza um para pedir pena. Vê se vai ter fotinho pedindo pena e tal, vai aumentar os números. Se tiver pouca gente, vão fechar aquilo sempre que eles fazem nas manifestações que eles organizam. Tipo assim, corrupção. Aí fecha e diz, ah, muitos manifestantes e tal, fecha e depois. O adestramento nas Forças Armadas é feito para a guerra, que é um lugar de não direito. Do policial é feito para o direito, para a legalidade. Na organização militar, a obediência tem que ser vinculante, a ordem é vinculante. Ah, legalidade não está em questão, até porque você está em um ambiente de não legalidade. Aqui, nenhum policial pode cumprir uma ordem que lhe pareça ilegal. Ele tem o dever. Ele tem o dever de checar se ele duvida da legalidade de uma ordem e não é obrigado a cumpri-la. Coisa completamente diferente no âmbito militar. Então, são instituições completamente diferentes. E a aproximação entre o poder punitivo, que é, digamos, gerido pelo sistema penal e pelas suas agências, e o poder militar, essa aproximação, é muito ruim para a democracia. Se você olhar para o século XX, que foi um século com muitos genocídios, perto de cada genocídio você vai encontrar ou forças policiais militarizadas ou forças armadas com funções policiais. É essa receita que aqui nós estamos caminhando inadvertidamente. O que eu queria saber de você, o que representa militares impedirem a imprensa de filmar dentro do complexo da Alemanha? Estado de sítio. Só com o estado de sítio seria possível isso. Ou o estado de defesa. Porque hoje a Constituição tem alternativa. É um sinal desse autoritarismo com o qual a gente convive, o reclamo e a grande mídia silencia porque ela é sócia dos lucros disso. É só por isso. E um trabalhador, operário, ser preso e ficar quatro dias encarcerado, acusado de desacato a um militar do exército? Quando, ainda que ele fosse condenado pelo crime de desacato, ele não cumpriria a pena privativa de liberdade. Desses absurdos que a convivência com o estado de sítio inconstitucional, ilegal, que não foi decretado por ninguém, que foi decretado por quem? Por um secretário de segurança? Por um governador de estado? Não pode decretar. Só o Congresso Nacional, Presidente da República? Eu posso dizer que, nas UPPs, eu digo isso para o futuro pesquisador, quando ele tiver passado esse tempo infeliz e ele for examinar isso, a relação que ele vai encontrar entre os desacatos lavrados e UPPs com relação ao abuso de autoridade do policial, é a mesma que ele encontrará nos autos de resistência com relação aos homicídios. Atrás de cada desacato lavrado e UPPs, costuma ter um crime de abuso de autoridade praticado que nunca vai ser apurado. Porque quando arquiva o desacato, arquivou também o abuso de autoridade. Eu aqui defendi uma moça aqui dos prazeres que o pessoal da UPP, tinha os garotos ouvindo um som qualquer, eles passaram proibir tal, caiu o celular e tal. O menino reclamou com ele, o PM, a mãe veio e parece que o PM deu um empurrão, deu um tapa no peito do menino, uma coisa assim. A mãe disse, se eu fizer isso com o meu filho, o senhor vai ver, foi presa pro desacato. Isso é que é caos. Parece muito, nós estamos vivendo uma situação, só que a mídia toda, eu já vi coisas que, em outros tempos, seria assim, primeira página, jogado lá embaixo e tal, porque não interessa mexer. Tem que fazer nada pra atrapalhar os grandes lucros que estão à espera das grandes corporações midiáticas. Então, essa política tem que ser um sucesso de qualquer maneira, nem que seja sem trocadilho, na porrada, como está sendo.